E olha só, duplas sertanejas e artistas aí da música sertaneja estiveram reunidos neste fim de semana em Rio Preto pra participar de um festival muito bacana, viu? É o sonho de se tornar famoso, alcançar o sucesso e claro, viver da música. Todos eles procuram. Até onde você iria por um sonho? O que faria? Ou o que rejeitaria por ele? Siga o teu coração. Corra atrás dos teus sonhos. Deus, faça tudo o que você puder, logicamente, dentro de uma coerência, dentro de uma verdade, pra conquistar o seu objetivo, porque vale muito a pena. A gente tem que investir naquilo que a gente acredita, né? Nosso sonho, nossas metas, nossos ideais. Eu acho que a gente tem um propósito aqui na Terra, né? Afinal de contas, você tem algum sonho? Sabe o que realmente quer fazer? Sabe onde deseja chegar? Ao longo da vida, é comum mudarmos muitas vezes de opinião. O que queremos com força hoje nem sempre faz sentido amanhã. Mas aqui em Rio Preto tem um pessoal que diz que sempre buscou por um único objetivo. E os animais agora que está acabando pra sempre... Desceu do carro e viu o palco, a gente já fica doido pra tocar e cantar. Marcos, André, Beto e muitos outros cantores enfrentaram quilômetros de estrada para estar aqui e dar mais um passo em direção ao sucesso. É que às vezes a dura rotina me cansa amor E no dia a dia o seu mau humor Você não é obrigada cumprir suas obrigações Marcos Altieres é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Viajou mais de 940 quilômetros até o interior paulista. Para um artista chegar onde chegou, ele lutou muito, ele passou fome, passou frio, ele teve dificuldade para pagar até uma passagem. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ter fé e acreditar nos nossos ideais, nos nossos objetivos. A dupla André Matos e Beto Kalil veio do Espírito Santo. Eles são irmãos e dizem que herdaram a paixão por moda de viola do pai. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção Vou revelar uma coisa que trago no coração Desde pequeno quis cantar por influência do meu pai e estando hoje exercendo a função de violeiro, de dupla, é muito importante. Já Ed Carlos é um conhecido cantor em Rio Preto e o que muita gente não sabe é que ele é também bancário e achou melhor não abrir mão da carteira assinada, mesmo sendo a música o que fascina esse artista. A música é um sonho, a música é aquele amor ainda ser conquistado na minha vida, especialmente. O festival é uma excelente oportunidade para revelar talentos e fazer um artista crescer na profissão. Onde você pode expor a sua composição para uma equipe de júri que entende avaliar a sua música. Então o válido é esse aprendizado. Foi o que aconteceu com a carreira de Israel Novaes em 2012 e com Matheus e Cauã, depois de um festival em Caldas Novas, Goiás. Mas e se o sucesso não chegar? E se a fama, o dinheiro, não se tornarem realidade? Como lidar com a frustração? É importante que a pessoa inverta esse olhar, tenha um olhar positivo do que está acontecendo, do que ela está aprendendo, porque você se frustrou, se aperfeiçoou diante daquele sentimento, foi lá, lutou, batalhou, se aperfeiçoou e conseguiu algo muito melhor. Caso o sucesso nunca bata a porta destes cantores, eles dizem que a trajetória já valeu a pena. A gente pode até parar de viajar, mas em casa, ali na porta da cozinha, na varanda, isso aí a gente vai fazer sempre, não tem como não fazer.